Quem não gosta de ler uma boa biografia? Pois é, mas esse gênero do mercado de livros enfrenta um obstáculo para se manter ativo junto ao público leitor, a família do biografado, que nem sempre admite que histórias não conhecidas de pessoas públicas sejam divulgadas. A boa notícia é que isso pode mudar. A biografia é um gênero literário em que o autor fala sobre a vida de uma pessoa ou um grupo. No Brasil e no mundo, esse tipo de literatura é cada vez mais comum. Mas nem sempre o biografado ou sua família gosta do que vê escrito. Não são raros os casos em que trechos dos livros são censurados. Alguns acabam tendo a venda proibida. Mas essa censura pode estar com os dias contados. Um projeto da deputada Manuela Dávila altera o Código Civil para autorizar a divulgação da imagem e de informações biográficas de pessoas públicas. Não estamos tratando de informações mentirosas ou equivocadas publicizadas. Todo cidadão brasileiro tem o direito de, em uma informação sendo publicizada, questionar judicialmente essa informação, esteja ela no jornal, esteja na revista, esteja em um livro. O que nós estamos tratando é que essa informação não será proibida de circular. A proibição da circulação de informação biográfica é o que nos assusta, porque isso é relacionado à censura prévia. O jornalista Carlos Marcelo é uma exceção à regra. Autor do livro Renato Russo, o Filho da Revolução, publicado depois da morte do cantor, ele teve todo o apoio da família do líder da legião urbana. Apesar de não ter sofrido com a legislação atual, comemorou a iniciativa. Vem em boa hora porque há diversos projetos no Brasil que estão embargados exatamente por dificuldades no relacionamento da família, dos herdeiros, digamos assim, do espólio intelectual de um determinado artista ou de uma personalidade pública com biógrafos. E quem acaba levando a pior nesse processo, infelizmente, é o biógrafo.